Fala meus amigos, tudo jóia? Se você está pensando em comprar um SSD e um SSD da Kingston, fica comigo até o final que eu tenho um alerta para estar te fazendo. Acabou de acontecer aqui na minha assistência, um cliente trouxe o seu notebook com um SSD da Kingston para que eu pudesse fazer a instalação. Quando a gente abriu a embalagem, olhei para o SSD e eu já avisei ele, olha, o seu SSD é falso. Aí ele me perguntou, mas como que você sabe? Aí eu expliquei para eles que é a dica que eu quero passar aqui agora para vocês. Alguns detalhes que são importantes para você identificar um SSD da Kingston falso ou se é o original. Que primeira coisa que você vai notar? Esse selinho holográfico, ele tem que você movimentar o SSD, ele tem que mudar um pouco a cor dele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você tem que olhar é aqui se a capacidade dele vem marcado perto aqui da conexão. Igual a esse aqui, está marcando certinho 240 GB. E há outros detalhes, como por exemplo, os adesivos e a própria embalagem. Geralmente os SSDs falsificados, os adesivos, eles vêm torto ou a qualidade da impressão não vem bacana. Eu peguei como por exemplo, esse daqui é a embalagem do SSD do cliente. Tá bom? Obviamente que não vai focar, mas pessoal, aqui por dentro a impressão do que está escrito aqui dentro da embalagem é horrível. Horrível. Parece que foi em uma impressora doméstica que foi impresso. Então a gente tem que ficar atento a esses detalhes. Então sempre que você for comprar um SSD da Kingston, tipo por exemplo em Mercado Livre principalmente, fiquem atentos a esses detalhes. E também sempre grava pessoal, vocês abrindo a embalagem, até para que aconteça de você ter essa infelicidade, vocês possam provar que de fato aquele é o SSD que foi comprado e que ele não veio conforme você comprou. Tá bom? Então fica essa dica para vocês. Tirando isso pessoal, se você comprar um SSD da Kingston certinho, original, com nota fiscal, geralmente costuma ser um SSD muito bom. Teve em épocas passadas algumas versões que davam algum problema, mas já pelo visto foi contornado. Eu particularmente nunca tive nenhum problema com esses SSDs. Mas fica esse alerta aí para vocês. Tá bom? Bem pessoal, se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar um like para que ele possa alcançar mais pessoas e ajudar outras pessoas a não cair em golpes de SSD falsificado. Tchau. Tchau. Tchau.